Seja bem-vindo ao canal GVT! Eu sou Jorge Fonseca e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da praia de Itapema, aqui em Santa Catarina. Na verdade eu vou fazer só um passeio, caminhar um pouquinho, mostrar um pouquinho da praia e algumas ruas do bairro também. Eu vou gravar com a GoPro com a câmera para que vocês possam conhecer um pouco dessa praia que pode ser futuramente a Nova Camboriú ou algo parecido, porque já tem alguns prédios em construção e eu acho que esse é o futuro. Se você é novo aqui no canal GVT, já se inscreve para não perder os próximos vídeos e deixe seu joinha para ajudar no meu trabalho. Coloca aqui nos comentários o que você acha da praia de Itapema, o que você acha dos meus vídeos, o que pode melhorar e o que você quer ver aqui no canal GVT. Então vamos comigo nesse passeio maravilhoso aqui pela praia de Itapema, Santa Catarina. Na verdade este passeio começou em Florianópolis, Santa Catarina. Daqui de Florianópolis eu fui até Balneário Camboriú para gravar alguns vídeos também. Aqui no canal GVT você encontra esses vídeos de Balneário do Rio de Janeiro Camboriú e de Florianópolis. Dá uma olhadinha aqui na descrição e você vai encontrar alguns vídeos gravados nesse passeio no estado de Santa Catarina. Além de vídeos passeando pelas praias, também tem um vídeo com um áudio original bem satisfatório atravessando a ponte Ercílio Luz. Pra quem ainda não tinha ouvido falar da praia de Itapema, ela está localizada no estado de Santa Santa Catarina, ao norte da ilha de Florianópolis. O acesso é feito através da BR-101 que corta a cidade e segue em direção ao norte do Brasil. Desde Florianópolis até a cidade de Itapema são por volta de 70 quilômetros de distância, percorridos em mais ou menos uma hora em automóvel. Itapema está um pouco pouco antes de chegar em Camboriú quando você sai de Florianópolis. Chegando a Itapema pela BR-101, já dá pra ver a quantidade de construções e a quantidade de edifícios. A maioria dos edifícios construídos aqui também são edifícios de veraneio e edifícios residenciais, como os de Balneário Camboriú. Os prédios são bem altos e parece que os daqui da beira da rodovia são até mais altos do que os que estão lá na beira do mar. Aqui em Itapema, entre a rodovia e o mar, tem um pouquinho a mais de espaço do que Balneário Camboriú. A rodovia vindo de Florianópolis até aqui em Itapema tem um pedágio no meio do caminho, mas o pedágio se justifica porque a rodovia está muito bem mantida, não encontrei buracos pelo caminho. Algumas partes do asfalto estão um pouco meio falhas, mas não chega a ser uma coisa que precise reduzir a velocidade de cruzeiro, digamos assim, durante a rodovia. E ela cruza bem no centro de Itapema. Quem já veio do sul do Brasil para o norte, já passou por Santa Catarina, sabe que essa rodovia passa realmente bem na beirinha das praias, bem próximo às praias. E no caso de Balneário e de Itapema, passa bem no centro da cidade, que é o que a gente vai ver agora. Nós vamos pegar aqui à direita para conhecer um pouquinho da praia. Chegando ali na praia, eu também vou descer do carro para mostrar essa maravilha para vocês. O calçadão da praia de Itapema é bem agradável. Como vocês estão vendo aí, é arborizado, tem bastante equipamento público, que pode ser utilizado para esportes, para treino. E essa ciclovia também eu achei um charme separada da avenida por esse canteirinho central aí. E esses quebra-molas, essas faixas elevadas que estão se disseminando por todo o país, que não me agradam muito, mas elas já estão aí. Tem bastante em Santa Santa Catarina, tem bastante no Espírito Santo. E é uma forma de o pedestre também ter uma prioridade aí pelos automóveis. Deixa aqui nos comentários o que você acha das faixas de pedestre elevadas. É um bom ponto aí de polêmica que pode ser colocado aqui no canal. Mais uma faixa. Mas eu vou parar o carro logo ali na frente para poder mostrar para vocês a faixa de areia, descer e dar uma caminhadinha aqui na praia. E aí 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 pessoal, essa é a praia de Itapema. Itapema Santa Catarina. Itapema que tá ficando igual Camboriú. Tem um prédinho já bem altinho lá. Parece que aumentaram os limites de construção. Aqui dá para ver até a pontinha lá. Vamos dar uma caminhada aqui pelo calçadão. O calçadão tem um Tem uma característica um pouquinho diferente de alguns outros lugares, porque eu gostei, mas é feito por empreiteira, né? É básico aqui, é bem estilo empreiteira. Foi a avenida que podia ser dupla, mas é uma mão só. Aqui tá o A ciclovia A ciclovia de bloquinho e aqui a calçada de bloquinho também, com essa faixa vermelha que é a guia para o pessoal que tem problemas de dificuldade de visão, né? Mas aqui tá bem bonitinha a praia. Deixa eu mostrar também um pouco dos prédios. Eles são bonitos. Tem uns antigos, pequenos, tem alguns prédios maiores, mas tem uns prédios em construção ali que estão que estão, hein? Aqui eu tô fazendo só um passeio caminhando, porque eu tô de passagem por Itapema. Não tá frio, estamos em junho. É... Não é muito novo. Eu não sei qual é a característica dessa arquitetura, quem souber pode colocar aí nos comentários. Parece um neoclássico, mas é meio... Diferentão. E, é... Também tem quiosque. Achei que tem muito poucos restaurantes, ó. Um, pelo que eu vi até agora, desde lá da frente até aqui, de um parquezinho que tem ali. O que eu acho que também tá fechado. Mas as cadeiras estão sendo usadas pelo restaurante que tá ali na frente. Esse fim de semana deve funcionar, porque ele tá muito bem fechadinho, muito bem guardado, tudo muito limpinho, muito organizado. Vamos dar uma olhadinha ali na areia. Eu vou caminhar até o posto de salva-vidas. Eu adoro postos de salva-vidas. São uma característica do lugar onde ele... onde ele está. Eu gostei dos prédios. Me pareceu um pouco diferente do que eu já tô acostumado, mas são bem bonitos. Hoje essa região de Santa Catarina é a meca do Brasil de construções, né? Aqui algumas instruções para o Coronga. É a meca do Brasil no sentido de construções, ó. Esse prédio aqui também é muito legal. Ele tem uma parte da de trás mais alta e a parte da frente mais baixa. Gosto do gabarito, apesar de que, pela posição do sol, dá a impressão de que não dá sombra na praia, não. Mas o gabarito de construção é agradável, é mais baixo aqui, que é a base dos prédios de balneário. Porque em Balneário Camboriú, os prédios são essa aqui. Vocês estão vendo esse prédiozinho aí. Ele é a base do prédio grandão que tem lá. Vou descer um pouquinho aqui na areia de Itapema, Santa Catarina. Tá aí o posto de salvamento. Tem o salva-vidas ali em cima. Tá até com um binóculos ali verificando a praia. Uma moto aí, quadriciclo. Os prédios são bem bonitos. O que eu gosto muito é do acabamento dos prédios. São bem diferentes. Bem diferentes do que eu já conheci no Rio, São Paulo, Espírito Santo. Alguns com detalhes ali, aquelas bolas cinzas em cima. Mas o mar, vamos lá agora. Vamos fazer o review do mar. Eu não tenho certeza se a praia de Itapema foi feita, foi feito alargamento da areia. Se foi feito, é preenchimento da areia. Ela é bem longa, mas a areia é aquela areia de São Paulo, daqui, que é uma areia mais chapadinha. Parece uma lama. Não chega a ser uma areia fofinha não. Igual do Rio, São Paulo. Mas, isso também dá aquela impressão de que o mar, ele é o estilo anda-anda e não afunda. Mas, pra mim, não é um estilo agradável de mar. Mas muita gente gosta. Na verdade, a maioria das famílias gostam pra poder ficarem mais tranquilos com as suas crianças aí. Outra coisa que chama muita atenção é que tá vazia a praia. Não tenho certeza se é porque hoje é segunda-feira. Pode ser que, por ser segunda, não tenha tanto movimento assim. Mas, realmente, tá vazia. Tem um carinha ali tomando sol, mas não tem muito mais movimento, não. E é isso. Eu queria mostrar pra vocês essa praia de Itapema. Ela é muito bonita. Eu vi alguns vídeos na internet sobre a praia de Itapema. Tem o centro da cidade. Eu vou dar uma voltinha de carro, mostrar algumas imagens pra vocês com a GoPro. Com o carro. É... Porém... Tá aí. Eu queria mostrar. Era a praia mesmo. E esse litoral. E eu tenho a impressão de que há alguns anos a gente já não vai ter mais esse visual, não. Vai ser mais parecido com Camboriú. Porque já começou lá. Já tem um prédiozinho altinho. E pra mim que em poucos anos isso aqui vai explodir. Então é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Fica comigo que ainda tem mais umas imagenzinhas do centro da cidade. Com o carro aqui pela costa. E não deixa de se inscrever no canal GVT pra ver os próximos vídeos. E dá uma olhadinha aqui no canal. Tem vídeos de outras cidades. Deixa seu like. E muito obrigado por assistir a esse vídeo. E até o próximo.